Olá Traders, bem-vindo ao canal Alfa Dica. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da BitConcast. Vamos analisar aqui o gráfico rapidinho no setup número 11. Se você não conhece o setup número 11, você pode ir lá no canal e pesquisar setup 11, que vai ter alguns vídeos aí explicando como montar esse setup. Tá legal, então vamos olhar aqui no gráfico diário. Nos últimos dias, vamos partir logo com os últimos dias. Teve algumas entradas falsas no gráfico diário, por exemplo, aqui foi uma entrada falsa, olha só que também foi uma consolidação, né, como entrada falsa, ou você ia ficar ali no 0 a 0 ou ia perder alguma coisa lá de 5, 10%, né. Só que nesses últimos dias também não tá tendo entrada, uma moeda, essa é uma moeda aí que não é muito legal de fazer trade, né, pelo menos por swing trade, né, muito boa. Mas talvez aí pra day trade ela seja boa, mas ela não tem um leque de alta no gráfico diário, mas se a gente botar aqui no de uma hora, ela teve uma entrada no setup 11, é, olha só, ontem, né, ontem deu uma entrada aqui, ó, era pra ter comprado ontem e você ia tá com 2%, é pouca coisa, né, pouca coisa. É, não é uma moeda muito boa se trabalhar não, mas ela faz parte aí da, da Binance, então a gente tem que falar sobre ela, o que tá acontecendo com ela. Então, se então não é, não é legal, né, se a gente bota no diário, e no diário não tem uma entrada, ó, não tem nadinha, né, tá mais ou menos aqui, é uma consolidação na verdade, né. Mas é bom a gente ficar de olho nela, porque ela pode dar uma entrada, se ela dá uma entrada, ela pode buscar, né, se ela der uma entrada, ela pode dar aí pra vocês aí 20% fácil, fácil, tá legal? Então, é só isso que eu tenho pra falar dessa moeda por enquanto, quem sabe ela der uma entrada, aí eu posso estar postando novos vídeos, tá bom? Então, é, então, esse foi o vídeo de hoje, falando aqui da moeda Bitcoin Cash, é, não tem uma entrada no gráfico diário, tem uma entrada no gráfico de uma hora, mas é, não dá nem três por cento, é pouca coisa, então, não é uma moeda que vale a pena, tá, trabalhando nesses dias, a menos que, é, ela deu uma entrada ontem, e ela continue subindo aí nos próximos dias, mas, se ela continuar subindo, ela vai dar uma entrada no gráfico diário, e aí vocês podem estar comprando ela, entendeu? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um gostei bem legal aí, pra nosso canal tá crescendo, e participa aí do nosso grupo, do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, basta você entrar na descrição desse vídeo, lá tem nossas redes sociais, clica no link que tá lá, ó, vai tá esse link bem aqui, ó, é, nesse link, nas redes sociais, vai tá a página do Alfa Dicas, vai tá o meu Twitter, o canal Alfa Dicas, o canal Checking, o canal Erisdils, o WhatsApp do Alfa Dicas e o Telegram do Crypto Start e o Instagram, né, então você pode estar seguindo e participando de todos os grupos aí, através desse link aí, tá legal? Então participe lá, entra lá, comenta, aprenda, né, aprenda aí a trabalhar no setup número 11, tá certo? Então valeu, abraço e até, até o próximo vídeo. E aí 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 E aí